Olá, pessoal! E a Virgínia preparou uma super surpresa para o Zé Felipe nesse domingo, Dia dos Pais. Ela reuniu as filhas Maria Alice e Maria Flor e foram ao encontro do Zé Felipe para passar essa data comemorativa juntos. Ela havia dito que eles só iam comemorar na segunda-feira, mas claro que era mentira, já que ela estava preparando essa super surpresa para o Zé que merece. Ele é um paizão, um menino exemplar, muito gente boa, o Zé Felipe. E eu já aproveito aqui para desejar um Feliz Dia dos Pais a todos vocês, as mamães também que fazem esse papel de papai, um Feliz Dia dos Pais. Bora conferir? Olha quem chegou aqui. Meu Deus, esse zoom no Instagram não está dando, gente. Jéssica Isabela e eu estou... Nossa, estou passando muito mal. Você falou, nossa, no fundo do meu cabelo, Isabela. Nós estamos indo jogar agora. E é isso, vou tomar meu pré-treino. Vou dar pré-treino para as meninas também. E bora. Bora. Nossa, minha cara está pinicando, velho. Sério? Já bateu? Nossa, estou pinicando inteirinho. O pré-treino já bateu? Bateu. E me não bateu então, não. Nossa, minha cara dessobrancelha. Minha boca está pinicando só. Olha. Para filmar. Saca agora. Para sacar, Virgínia. Não fiz o meu jogo jogar. 40 a 30, é o nosso ponto. Vou? Vai. 2, 3 e... Isso! Bora. Foi bom! 40! Vai. 4 a 2. Ah! Ah, já sabei. Vai, pode ir. Não vai você. Não vai. Não vai. Olha, gente, vim atrás de Totó Calice, Totó com a Flor, Flor dormiu, e Totó Calice tá aqui, ó, brincando com o patinho das amiguinhas. Olha o cabelinho do patinho, catatinho, olha o cabelinho dele. Finalizamos a primeira rodada, acabou já a primeira rodada? Acabou, a gente ganhou. Ninguém sabe quem ganhou, vou deixar uma enquete aqui. Quem você... Tô passando muito mal, você tá criando uma fiki. Deixa eu falar, ainda estamos aqui, tá? Nós vamos jogar a última. A última. Pra gente ganhar. O que você falou? A gente, eu e você. Ah, tá. Então eu concordo. É ridículo. Acordeu. Bora. Tô passando muito mal. Você tá me ofendendo. Você vai ver, meu filho, sacaram só você agora. Não, vamos ver. Bela, calma aí, tá? Vamos com calma, amor. Gente, sério, o saque da Isabela vem que nem um tiro. Eu tenho medo dele. Ele vem assim, se você não colocar raquete assim, ele vem na sua cara. Então, na hora, o impacto, na hora que eu vejo, eu faço assim, ó. Aí, já perdi. Finalmente, gente. Acabamos. Mas nós só paramos de jogar porque chegou sushi lá em casa. Graças a Deus. E agora a gente vai comer. Só por isso que você acha que senão a gente ficava aqui até meia-noite. Ninguém tem nada pra fazer mesmo? Ainda mais ganhando, né? Ainda mais ganhando. Aí é gostoso, né? Sabe como é que é. Eita! Tô aqui organizada. Sogra de milhões temos. Sogra de milhões. Olha aqui. Eita, como preparou tudo certinho. Lindo pra vocês. Opa, delícia. Essa badou. Faz carinha de linda? Deixa eu falar. Polly, Isabela e Jéssica foram embora agora aqui de casa. E eu tenho algumas coisas pra arrumar agora. Dia dos Pais é daqui 30 minutos. Mas Josefino não está aqui. Está fazendo show. E aí a gente vai comemorar o Dia dos Pais na segunda-feira. Porque ele tem show hoje e tem show amanhã também. Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe. Benifique. Cada dia mais a família de vocês, tá bom? Sou muito grato a Deus por ser tão novo. De ter uma família tão abençoada. E é só gratidão mesmo. De tudo, de tudo, de tudo. Tamo junto sempre. Feliz Dia dos Pais pra todos os papais. E bora pra cima. Chama! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Oi, amor! Provavelmente só vou passar essa história depois. Porque agora estamos indo fazer uma surpresa pro papai. Melhor papai sempre. Camisa. Estamos indo encontrar ele em Arara, São Paulo. Partiu. Maria Alice, segura. Porque a Maria Flora tá vindo aí pro turno. Estamos aqui no avião. Todo mundo com a blusa, né, Maria? Vai abrir pra você, peraí. Vai! Ai, ai, ai. Aí! Cuidado, Tó, pra você não machucar. Ó, a outra tô ali. Ô, meu Deus, esse zoom tá acabando com a vida da gente. Mas, enfim, partiu. Que Deus os acompanhe. Vamos com Deus. Papai Zé Felipe! Uhul! Papai Zé Felipe! É Felipe? Ahn! Uhul, não me comece a ver, tá? O que que é? Fiii... É feliz, é feliz, é feliz, é feliz, é feliz, é feliz. Oh, ah! O que que é? O que é? O que que é? Senta aí, espera o papai, combinado? Senta aí, espera o papai, combinado? Senta aí, espera o papai, combinado? Espera o papai, espera o papai, espera o papai, espera o papai.